Esqueci de trazer pra você. Desculpa. Eu guardo um pedacinho. Eu me empolguei com a Rita, esqueci de você, desculpa. Não, tudo bem. Não, tô brincando. Ainda bem que você não trouxe, porque o meu diabetes agradece. Ah, mas era só um pedacinho. Mas ele tem diet, ele falou. É bom que não parece diet. Muito bom. Bom, hoje vamos fazer o escondidinho tricolor. Isso. Quando eu vi que era tricolor, eu falei, ela vai fazer em homenagem a algum time. Não, não, não. Não, porque eu não sou São Paulino. Ah, tá bom. Já começa daí. Então tá bom. Na verdade... Mas tá bonito, parece uma bandeira, não parece? Parece. A ideia é uma bandeira. Foi quando foi introduzida a parte de batata. A ideia dessa receita é quando foi introduzida a parte de batata na França, né? Ah, é? É. Que a batata na França, no século XVIII, ela era tida como pro animal só. E aí um criador, um cara que trouxe, parmentier o nome do cara, que eu tô buscando no HD aqui, tá difícil. E ele trouxe essa ideia e daí que ele começou a usar. E como a abóbora já era usada, ele juntou isso, né? Fazendo esse purê pra... Incrementar. É, pra que o gosto da batata viesse, mas tendo a abóbora, eles não iriam sentir tanto o impacto da receita. Entendi. Não ia ficar tão diferente que ele tava com o nosso. Isso, aí eles aproveitaram e a batata foi inserida na culinária francesa. Eu adoro o purê de batata. Eu gosto também muito. Ai, adoro. Com sal, seja com tudo. É bom, né? Bom, vamos anotar os ingredientes, nosso escondidinho tricolor? Gente, é tão facinho de fazer que tu não vai acreditar. A gente vai usar uma cebola em lâminas. Uma cebola em lâminas. Dois dentinhos de alho bem picados. Uma cenoura em cubinhos. Uma folha de louro. Um ramo de tomilho. Uma colher de sopa de azeite. Duas colheres de sopa de molho de tomate. Trezentos gramas de carne assada ou ensopada de ciadas. Vamos falar aqui opções de carne. Esse é um músculo? É. Eu adoro músculo. Na verdade, eu... É bom, né? É bom demais. É bom, é bom. Vamos falar já como que o Chile fez essa carne. Depois, 100 ml de caldo de legumes. Sal e pimenta a gosto. Para a cobertura, que são os purês, a gente vai usar 500 gramas de abóbora em pedaços. 500 gramas de batata. Almasso de salsinha. Eu ia falar salsinha. Meia xícara de chá de leite. Uma colher de sopa de manteiga. Sal, pimenta do reino. E noz moscada a gosto. E azeite também a gosto. Isso. A carne como você fez? A carne... A carne... Essa aqui é a receita que eu trouxe para você. É a mesma receita que eu fiz o ossobuco. Ah, igualzinho, só que você fez com o músculo? Não, na verdade é o ossobuco. Eu só tirei ele do osso. Ah, é o próprio ossobuco. Isso que é ele, é o próprio ossobuco. Que na verdade não deixa de ser o músculo. É, que na verdade não deixa de ser o músculo. Exatamente. Só que ele dá esse colágeno, tá vendo? Olha. Isso aqui não deixa a carne seca. Por isso que eu gosto tanto de músculo. Ela é umidinha. Ficou grudada. Ficou grudada, enfim. Ah, é melhor. Entendeu? E aí essa carne, é a carne que você tem do dia a dia mesmo, não é? Olha, eu vou fazer uma carne para isso. Não. Se sobrou, usa essa carne. Mas se você quiser fazer aquela receita do ossobuco do Chile, pega a receita no site do Mulher, gente, que é uma carne com um sabor muito diferente. Sim. É muito bom, viu? É uma... Deixa eu pedir para você só colocar na boca de lá. Ah, sim. Só para os meninos poderem mostrar melhor. Desculpa, eu vou aprender ainda a deixar desse lado aqui. Não, fica frio. Senão, aí eu preciso mais ficar atenta, né? Por onde que a gente vai começar? Bom, a ordem não vai alterar. Só vou deixar a carne... Eu vou deixar a carne... Vou passando para você tudo. Eu vou deixar a carne apurando um pouco. Então eu vou começar pela carne, que aí ela já apura e aí a gente faz os purês, tá? Sim, senhor. Dá um pouquinho de óleo. Tá. Lembrando que a carne já tem bastante tempero, mas a gente só vai dar uma... Turbinadinha, né? Exatamente. A cebola, você enquanto eu estou pequenininha, você quer aquela... A gente cinza, né? Isso. Como ainda vai para a forma e tudo, ela vai dar uma murchada boa. E eu gosto que ela dá essa sapecadinha, então... Hum, olha o cheiro bom. Eu adoro isso. Eu acho que é... Essa sapecada da cebola é ótima. Eu acho, porque ela não começa a dessorar, né? É. Ela faz essa tostadinha. Hum. Olha que delícia. Hum, eu adoro. Vamos pôr o alho já. Alho. Faz essa cebola fritinha assim, você quebra uns ovos e mexe, que é uma delícia. Adoro. Eu passo ovo mexido com cebola. É bom demais. Tira um miolo do pão, soca esse ovo com cebola e come. Nossa, não é delícia. Meu pai gosta de pôr... É... Meu pai gosta de fazer a fritata italiana. Ah, eu sei, você é boa também, eu gosto. Cebola assim, a batata e ovo. Ó, sapecou o fundo. Aí todo mundo dizia e errou. Não, é assim mesmo. Vamos colocar a cenoura. Cenourinha. Um louro. O tomilho vai aí? Também. Tomilho fresco, né? Preferencialmente. Eu gosto de usar erva fresca, acho que o sabor é... Eu vou colocar todo esse aqui, é um raminho pequeno, tá? Tá. E como também não tô fazendo uma receita grande, né? Uhum. Só isso aqui, ó, já dá uma basezinha pra você fazer qualquer carne. Bem saborosa, né? Bastante. Sente o aroma disso aqui. Só o tomilho já pegando o calor, né? Bom, vamos colocar a carne. Que nesse caso aqui é o músculo, mas pode ser a carne que eu já tenha feito em casa. Sobrou. Exatamente. Eu formo. Às vezes até vai fazer uma sopa de carne, né? Sobra um pouco da carne. Usa, né? Essa é uma receita bem... Bem camponesa mesmo, de... Francesa, né? Então é bem aquilo de não... Não deixar sobrar nada e não desperdiçar. Usar tudo, né? Mas os países que viveram uma dificuldade grande na guerra não desperdiçam. É verdade. Aqui há um desperdício gigante. Que eu conheço de gente que diz que não come arroz do dia anterior. Eu adoro. Na minha casa a gente vai transformando tudo. O arroz do dia anterior faz o arroz de forno. Termina em croquete. Não, faz arroz de forno, faz bolinho de arroz, faz qualquer negócio. Então. O molho, Cátia, por favor. Olha, pra você que tá chegando agora, hoje a gente tá fazendo uma receita facílima e diferente com o Felipe Chile. É um escondidinho. Mas não é de carne seca não, viu? E não é só corante que a gente tem na batata, não. Então o verde é verde de verdade, que é da salsinha. O do meio, esse purezinho, é o de batata. E o outro é um de abóbora, que a gente vai te ensinar a fazer. Um jeito bom, gente. E você varia um pouco os pratos, né, Chile? Eu acho. Acho que é válido, né? Eu acho muito. Bom, pus o molho de tomate e vou colocar um pouquinho de caldo de legumes. Só um pouquinho? Não, eu vou colocar... Eu não vou usar nem tudo aqui, porque soltou bastante água já, ó. Tá. A própria carne tava bem úmida. É que você fez com aquele molhinho, né, do seu bolo? É, eu deixei ela... Tava com legumes. É, isso. Aí, Cátia, olha. A gente... Eu vou misturar bem aqui. E vamos deixar apurar. E deixa apurar. Esse aqui eu vou usar na montagem. Tá bom, vamos deixar aí. Encheu a boca d'água? Encheu. Isso aqui, por falar, encheu, dá pra fazer até um sanduíche. Olha, aqueles buracos quentes. Não é não? É aqueles buracos quentes. Na verdade, você sabe que tem um... Tá bom, hein? Eu tenho um lanche desse, né? Você tem? Lá no? De ossobuco. Tenho. Ah, é? Ossobuco com ricota defumada. Hum, deve ficar bom, né? É bom. É com pão, se abata? É. Às vezes eu sirvo na focate, às vezes eu sirvo na bagaia. O pão eu mudo, vai, depende de onde eu vou. Até pra baratear um pouco, porque pão fica, transforma um lanche caro, sabia? Depende, você tem que levar daqui. É porque ele já pede textura rápido. Exato. Katia, ó, vamos lá. Eu não vou dar tempo de fazer o purê na hora pra ficar pronto. Não tenho como, na verdade, né? Mas a batata você cozinha com casca. A batata cozinha com casca, tira a casca e faz o purê. Tá. A massa batata, eu coloco manteiga. Vou ter essa textura aqui, ó. No seu purê você coloca o quê? Manteiga, leite. Só manteiga e leite. Eu gosto de cozinhar a batata já com um pouco de leite. Eu gosto. Tá bom. Aí vai do freguês. Você põe noz moscada também, né? Eu adoro com noz moscada. Tem que ter um pouquinho, não dá gosto, né? E a manteiga aqui é bacana, tá? Não é, assim, uma colher, duas. Vai pegando o sabor que você gosta, que eu acho que é importante purêter. Dá uma derretidinha na manteiga, né? Só. Tá. Esse óleo aqui eu vou deixar pra cá, eu já vou usar. Peraí. Eu fiz já a pasta de salsa. Ah, você faz igual o pesto? Praticamente igual. Então, ó, eu já tenho aqui essa batata misturada aqui, ó. Então, aqui você bateu um maço de salsinha com azeite. Só, um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino. Só, Cátia. Que cheiroso, né? Ó. Uma coisa bacana. Eu gosto desse cheirinho de sal. Então, eu gosto, eu gosto muito. Isso aqui é a base pra fazer esse purê aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa mistura, que é nada mais, nada menos, essa aqui, ó. De salsinha com azeite. Você vai bater no processador, no liquidificador, vai virar isso aqui. É um texto de salsinha. O que a gente faria com manjericão tem a salsinha. Faz com a salsa, exatamente. Mistura no purê de batatas, tem essa versão. Tem essa versão. E aqui não tem corante, tá? Essa cor que vocês estão vendo viva é da salsa. O purê de batatas tradicional que a gente vai fazer. E o de abóbora? Eu vou fazer o de abóbora pro pessoal de casa vim. Esse eu vou fazer porque dá pra fazer aqui rapidinho. E esses daqui, na verdade, são a mesma coisa. Exato. Ó, purê de abóbora. Você cozinhou abóbora cabotinha? Eu assei abóbora cabotinha. Nossa, você assou? Eu não cozinhei. Até porque tem esse trocinho aqui, ó. O pegadinho do forno. O pegadinho do forno. Então, eu gosto. Eu acho que a abóbora cabotinha, quando ela tá... Quer ver? Ali, ó. Ó o pegadinho aqui, ó. Ó o pegadinho. Eu acho que quando a gente assa a cabotinha, ela dá mais sabor. Então, é engraçado porque aquele gostinho do queimadinho da casca passa pra abóbora. É, dá um defumadinho. É, eu gosto muito disso. E assou por quanto tempo no forno? Ah, vai uns 30 minutinhos. Você tira a sementinha? Só tira a sementinha. Ó, corta ela no meio e corta ela em quatro pedaços, né? Tirou a semente, enfia no forno do jeito que tá, Cátia. Se quiser abaixar bem esse fogo, pode pôr um pouquinho de sal na abóbora pra não ficar em sonsa, assim, mas não tem necessidade. A gente vai corrigir o sal agora aqui. Porque depois a gente vai temperar, né? É, então. Por isso que... Tá. Bom, coloco a abóbora. Então, peraí que eu já volto pra gente fazer. Maravilha. Ó, só lembrando, gente, essa carne tem que ficar apurando no fogo pra você ter um resultado bem legal. Tem balinha, tem que comer direitinho. Pró, pra você ver que delícia. Dividir. Hum, gente, é uma delícia. Olha como é gostoso. E viu? E não tem açúcar. Isso faz bem pra saúde. É isso aí. Sai. Voltando pra nossa receita. Aqui você só a sua... Acabou chão? Acabou chão. Com um pouquinho de sal. Isso. Agora... Se quiser pôr um fiozinho de óleo também, fica à vontade, tá? Sem problema. Cátia, eu vou dar um... Vou fazer uma correçãozinha de sal. Gente, como tá calor, né? Senhor, é tão útil. E ainda que eu não liguei o forno, eu não vou nem ligar o forno. Então, só a chama, né? Do fogão. Então, pouquinho de sal. Salzinho. Pouquinho de noz moscada. Raladinha na hora. Raladinha na hora. Daqui a pouquinho tem papo de mulher com a Vanessa de Oliveira. Deixa eu ver. Desculpa, te interromper. Ah, cheiro bom, ó. E aí, tá com a de lá, que papo vai ser muito bom. Adoro noz moscada. Tá bom. Pimentinha do reino. Valia ouro isso na... No Brasil Colônia aí, né? Ah, mas é mesmo, não tinha, né? Isso aqui também valia muito dinheiro. Pimenta do reino? É. Canela. Isso tudo valia muita grana. Todas especiarias, né? E agora, manteiga. Não dá pra ser margarininha, não. Não, essa é manteiga. Não tem mesmo gosto, não. Nem... Tá uma colher de sopa aí, né? Eu fico com tanta dó de pôr uma colher só. Ó. Depois uma. Caprichado. Uma caprichada, de mãe. Aqui, gás. Agora, bater. Sem segredo. Você tá quentinha, não? Não. Não? Tirar isso aqui, tá? E não precisa ficar também, é, tão, 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 tão lisinho. Ah, posso encontrar os pedacinhos. Pode, pode. Deixa eu só aqui... Isso aqui a gente pode tirar. Tirar. Pode tirar. Pode desligar, né? E aí, como é que tá a nossa carne? Pode desligar. Tá gostoso. Cheiroso. Ó. Ó. Pronto. A gente tem aqui a nossa abóbora já. Eu vou só tirar o pessoal de casa. Não precisa, né? Isso daqui eu tiro e faço. Ah, não precisa não. Não? Deixa aqui, ó. E já tem o outro ali prontinho também, se você quiser. Já, isso é verdade. Carne. Você põe o caldinho também, não? Pode pôr, mas não muito, tá? Quer usar essa colher? Oi? É? Você quer essa aí? Não, pode ser essa aqui. Eu gosto de... Hum, ó, que delícia. É, mas eu também prefiro virar. É mais prático, né? Eu acho mais prático. Gente, essa carninha deliciosa aqui, ó, na base. Você congela? Não. É, eu não gosto... É, por causa do purê. Não congelaria, não, viu, Cássio? Tá. Também faz só um rapidinho, né? Eu acho. Acho mais fácil... É... A carne aqui, óbvio, que se você tiver congelada... Ah, sim, pode adiantar, né? Se quiser usar, fica contado, sem menor problema. Mas os purês mudam a textura. Muda, muda sim. Vamos lá. Deixa eu só tirar esse cabinho aqui, ó, que vai me atrapalhar. Que é o teu milho. Isso. Tem mais um. Tem mais um? Vai trabalhar só na montagem, na verdade. Isso, é que é ele aí. Vocês vão entender. Ó. Ah, mas saiu o tomilho, não? Tá, saiu o tomilho. Mas o sabor do tomilho ficou, né, gente? É. Isso que eu ia falar. Agora, por qual você começa? A ordem dos fatores não altera. Você viu que ali eu fiz uma ordem... Comecei a abóbora. Deixou mais claro no meio. É. Tá. Tanto faz. A gente pode... Quer inverter a ordem? Não. A gente faz assim, ó. Vamos lá. Talvez eu tenha que usar um pouco daqui e um pouco dali. Primeiro de abóbora. É, tipo, vou pegar um pouco daqui que tá mais branquinho e vou dar uma... que eu vou precisar de um pouco mais. E depende da tonalidade da abóbora, fica num tom mais claro ou mais escuro. É. E ó, Kátia, mexer bem pra soltar. A abóbora tem que soltar, tá? Tá. O purê de batata e o outro não precisa. Agora que se Deus quiser vai começar a esfriar, porque eu já não aguento mais calor. É legal, né, esse tipo de receita. Quem quiser pôr na manga e fazer na manga de confeitar... Ah, mas nem precisa. Nem precisa. É tão facinho de esticar aí, né? É. Aí a gente faz aqui. Coloca o purêzinho. Aí a gente vem aqui e... Tudo com calma. Esse é de abóbora. Eu vou só dar a primeira acertada aqui, ó. E ele tem que ficar firmezinho, né? Porque senão ele espalha tudo. Exato. Ó, primeira acertada. Tá. Depois eu ainda vou acertar com a espátula. Depois colocar tudo, né? Isso. Agora o de batata. Pode ver que o de batata não precisa mexer tanto, ó. Porque a batata é mais cremosinha, né? Hum, hum, hum. Sabe que domingo em casa eu fiz aquele seu frango crocante. Vou confessar que eu sei que você fez, porque... Olha esse tal do Instagram. Isso aí é uma coisa do louco, né? Rapaz! Fiz o seu franguinho crocante e fiz uma massa ao pesto. Eu vi a foto. Ficou muito bonito. E eu queria ter comido, porque ficou com uma cara ótima. E até sobrou um... Olha. Que eu exagero um pouquinho. Mas, gente, o frango bom aquele, hein? Essa é uma receita também do mesmo estilo, que é super fácil da gente fazer, né? Eu acho muito prática. Então. Isso aqui, deixa pra cá. E às vezes você faz a mesma coisa, sempre igual, né? Toda vez, né? Cansa. É, o pessoal de casa uma hora vai cansar, vai cansando, né? E a gente cansa também de fazer sempre as coisas do mesmo jeito, né? Cansa. Só acho que eu pus um pouco mais de caldo aqui, mas a gente vai acertar. Ah, é só cobrir ele. Não, você vai ver que legal agora aqui pra acertar, ó. É? Ah, você usa o caldinho? Não, a gente usa assim, ó. Tá vendo que tá úmida? Tá. O paninho tá úmido. O paninho tá úmido. Quer que eu tire esse aqui daqui, ó? Eu tiro o seu. Ficou melhor, ó. Peraí. Pronto. Peraí, peraí, deixa eu desligar. Ó, praticidade. Tá toda a prova. Ó lá, Cátia, agora? O paninho úmido. Ah, sai puxando pra borda e vai secando, pra não misturar as cores, né? Senão fica uma lambança, né? Eu acho que podia ter um pouco menos de caldo. Eu pus o caldo todo, eu quis virar, mas ó, tudo bem. Vamos acertar aqui, ó. Ah, vai ficar gostoso esse caldinho. Ó lá, ó. Hum, que delícia, hein? Aí se, ó, se mistura, você passa de novo e tira. E tira. Nossa, ficou bonito, hein? Isso que é capricho, né? Aí, não, eu não terminei ainda, tá? De acertar. Deixa eu mandar um beijo pra Natasha. Como é o sobrenome dela? Shekin? Natasha Shekin? Hum, olha, Shekin é bom, porque é de viagem, né? Shekin. É bom, Shekin, eu tô com saudade de fazer umzinho. Eu também, eu não vejo pra você, viu, Natália? Vê se faz essa receita, que é fácil. Natasha, não, Natália. Olha, que delícia. Ó, Cátia, deu uma misturadinha ali, eu vou deixar aqui agora. E aí vem a segunda parte. Achei. Opa, garota, tá nadando. Ah, pra limpar tudo. É, porque senão você vai ficar com a sujeira ali, ó. Com a borda suja, né? Vem aqui, passou, detalhe, ó. Vai virando. Aqui você vai levar pro forno, até que fique gratinadinho, né? É bom, é legal. Dá um diferencial no prato. Serve com o quê? Com arroz ou uma salada? Eu serviria ele simples assim, Cátia. Eu acho que... É completinho, né? Exato, tem bastante... Você tem o purê de batata, o purê de abóbora cabochão, o purê que ficou de batata com salsa e mais a carne turbinada, né? É muito sabor, eu acho. É verdade. É muito sabor pra... Pra misturar, né? É, eu acho. Vamos provar? Vamos. Aquele ali que tá... O gratinadinho. Você pôs queijo por cima pra gratinar? Nesse aí eu pus, o outro não. Você viu que eu fiz uma brincadeira aí, que eu nem coloquei como... Ah, você colocou diferente, né? Eu pus como opção, é. Tá, tá bom. Tá. Bom, enquanto você serve a gente, eu vou ali já... Tá, jóia. Olha, daqui a pouquinho tem papo de mulher com Vanessa de Oliveira e Rita Cadillá. Bem, vamos provar essa delícia do Felipe Tilly? Então, só lembrando, aqui de diferente, ele depois colocou um pouquinho de queijinho ralado e levou pra gratinar. Só isso. Resultado é esse. Esse aqui eu não pus. Ah, esse não. Só esse aqui, né? E eu vou comer um pedacinho de cada purê. Primeiro de abóbora. Tá meio misturado aí, né? Tá não, ó. Hã? Não. Primeiro de abóbora. Eu adoro purê de abóbora. Hum! Hum! Nunca bom com essa carne, né? Hum! Tá molhadinha. Hum! Nossa, gente, nunca boa. E o músculo é uma carne tão baratinha, né? É. Em torno de 10 reais, eu acho. Hum! Sou suspeita, porque eu adoro tudo isso aqui. O purê de salsinha que eu nunca comi. Deixa eu ver. Hum, bom. Hum! Deixa eu ver. Hum, fica leve. Hum! Muda a textura. Nossa, fica bom, hein? Você gostou? Não, eu amei. Eu gosto muito bom. Eu fico tenso com essa comida. Mas até hoje eu gostei de tudo que você fez. Não, mas eu fico tenso, não adianta. Não tem como. Por que você fica tenso, menino? Porque eu fico. Eu já te contei essa história. Você é bom. Eu confio em mim, mas eu fico tenso quando você vai comer minha comida. Meu, até você comer, até terminar de comer, eu fico... É? Até minha cor, eu fico vermelho. Vermelho que minha, então. É muito bom. Parabéns. Eu fico tenso, de verdade. E agora o truck? Onde você vai estar com esse gesto? Dia 11 de abril, estaremos em Santos, tá? Maiores informações lá na fanpage. Pra contratar? É, vai, entra no Facebook. Facebook.com, bachefelipetili, no Instagram, arrobatilifelipe, ou no 11-984-64-94-96. 11-984-64-94-96. O chili é C-I-L-L-I, não tem T-H, né? Gente, não é chili de pimenta, chili. Isso, é C-I-L-L-I, é chili. É chili pra facilitar. Beijo nas meninas, viu? Obrigado, Kátia. Muito bom, parabéns. Gostou? Não, eu adorei. Prova disso, que enquanto a gente fica bem informado, eu acabo com o meu pratinho.